Robert Kiyosaki, o autor desse livro, teve dois pais. Um era seu verdadeiro pai, que era muito instruído e inteligente, tinha PHD e um emprego estável e bom. O outro pai, que na verdade era o pai de seu melhor amigo, nunca concluiu em ensino médio, mas sempre buscou empreender. Por incrível que pareça, seu verdadeiro pai sempre enfrentou dificuldades financeiras, enquanto o outro se tornou o homem mais rico do Havaí. Um foi chamado de pai pobre, já que deixou contas a pagar. O outro foi chamado de pai rico, já que morreu deixando milhões para sua família. Um falava, estude muito para passar em uma boa faculdade e poder trabalhar em uma boa empresa, enquanto o outro recomendava, se dedique aos estudos para poder comprar e gerir suas próprias empresas. Kiyosaki recebeu a instrução desses dois pais, pôde comparar onde cada visão os levou e decidir qual seguir. Se assim como eu, você não teve um pai que faz parte dos 1% mais ricos do país, me acompanhe durante esse vídeo. Para nossa sorte, ele juntou as 6 grandes lições que foram repetidas em sua cabeça ao longo de 30 anos pelo seu pai rico. E primeiro vou contar uma história, que é o drama dos pobres e da classe média. Em algum momento da vida de nossos pais ou avós, eles tiveram dificuldades financeiras. Não tinham dinheiro para comprar as coisas mais básicas para casa, e precisavam fazer algo. Qual foi a solução mais simples? Trabalhar mais. Com mais trabalho, teriam mais dinheiro, e o problema seria resolvido. Porém, ao ter as coisas mais básicas, os integrantes de sua família começaram a querer mais, afinal, como diz a música, a gente não quer só comida, mas também diversão e arte. E assim, voltaram a ficar sem dinheiro, tendo que trabalhar ainda mais e continuar esse processo sem fim, que é onde a maioria das pessoas estão, e aonde sua família provavelmente também está, em uma espécie de corrida de ratos eterna, onde se corre, corre e corre, mas não sai do lugar. Mas então, como sair dessa grande armadilha? Existe uma saída, que é a lição 1. Os ricos não trabalham por dinheiro, eles fazem com que o dinheiro trabalhe para eles. E como fazer isso? Os ricos aprendem a, em todo momento, enxergar oportunidades para que mais dinheiro entre em suas contas bancárias, comprando ativos, que gerarão renda para eles. Se você trabalha por dinheiro, seu foco está apenas no dinheiro em si, e a única forma é trabalhar mais. Agora, se seu objetivo é fazer com que o dinheiro trabalhe para você, milhares de possibilidades começarão a aparecer em sua mente. E já vamos para a lição 2, que é ter educação financeira. Precisamos saber que, basicamente, existem duas formas de ganhar dinheiro e duas de perder. Você coloca dinheiro no seu bolso ao trabalhar e ganhar seu salário, que é a forma de renda que a maioria de nós conhecemos. Ou quando temos algum imóvel, dinheiro, algum negócio ou algum outro investimento, que é chamado de ativo, e que acaba gerando mais renda para você, seja por meio de aluguel, lucro ou juros, fazendo com que o dinheiro trabalhe 24 horas por dia para você, e fazendo com que você ganhe dinheiro sem sair do lugar. Em contrapartida, você fica sem dinheiro no bolso quando tem muitas despesas, que são seus gastos com alimentação, saúde, educação ou lazer. Mas também existe uma outra forma, que é esquecida pela maioria da população, que são os passivos, que acontece quando você possui algo como seu lar, um carro ou a casa própria, e que te gera ainda mais despesas, por meio de impostos, manutenções e juros de financiamento, e que retiram mensalmente uma boa quantidade de dinheiro dos seus bolsos. Esses são conceitos simples, mas muitas pessoas não conhecem. Você precisa ter claro na sua mente a diferença entre um ativo e um passivo, e começar a fazer como os ricos, comprar cada vez mais ativos. E existem diferenças claras entre as classes baixa, média e alta. A classe baixa dificilmente tem ativos ou passivos. Eles têm pouca renda e se afogam em despesas, vivendo no limiar da sobrevivência. Já a classe média compra passivos, pensando em ser ativos, e essas geram despesas, os mantendo eternamente na corrida dos ratos. Elas trabalham para uma empresa em busca de salário, trabalham para o governo para o pagamento de impostos, trabalham para o banco para pagarem os juros de financiamentos. Elas trabalham para todo mundo, menos para elas mesmas. E aí, como os ricos pensam? Os ricos se concentram na coluna dos ativos, que com o passar do tempo geram cada vez mais renda, gerando uma bola de neve que os permite viver mais tranquilamente. As pessoas ricas perceberam que o que conta mesmo são os ativos e o quanto eles geram de fluxo de caixa. Eles usam o dinheiro para abrir negócios, para comprar ações e fundos imobiliários, para comprar títulos do governo, imóveis que podem ser alugados, royalties e tudo aquilo que tenha valor, que gere renda e que se valorize com o passar do tempo. A lição número 3 é cuidar dos seus negócios. Porque dessa forma, com o tempo, eles têm uma grande quantia de renda gerada sem nenhum esforço adicional. E é nesse momento que começam a usar seu dinheiro para comprar seus luxos, como os melhores carros e motos. Enquanto isso, os pobres e a classe média fazem o caminho inverso, se importam somente com os passivos, querem ter os melhores celulares, o melhor carro e passam 30 anos pagando uma fortuna em suas casas, deixando os ativos todos de lado, se tornando reféns dos seus trabalhos. Vocês já ouviram a história de Robin Hood, certo? A história do justiceiro de arco e flecha que roubava dos ricos para dar aos pobres. Essa história é mundialmente famosa e é contada por gerações, pois ela toca em um ponto sensível a muitos de nós, a ideia de que as pessoas mais ricas deveriam pagar mais para atender aos mais pobres. Porém, a realidade é bem diferente da ficção, e o que acontece na realidade é que, em porcentagem, os pobres sempre pagam mais impostos que os ricos. Ao serem taxados de alguma forma, os ricos ativamente buscam formas de se proteger dessa taxação, e como são a parcela com mais recursos é a que melhor consegue escapar dos impostos. Por exemplo, dividendos no Brasil ainda não são taxados, então eles investem em empresas pagadoras de dividendos. Ao vender uma casa, você não é taxado ao comprar uma de maior valor, então eles compram e vendem pensando nisso. Se as regras mudam, eles também mudam. A quarta grande lição do pai rico é jogar com as regras debaixo do braço. Agora imagine aquela casa caindo aos pedaços que ninguém quer comprar. Você, que tem uma mente treinada, vai atrás do vendedor e fica sabendo que, além do terreno da casa, ela ainda tem mais quatro lotes vazios ao fundo. A compra é feita, e a casa, demolida. E agora, todos percebem um enorme terreno que está em sua posse. Rapidamente, você o vende para uma construtora, por três vezes mais do dinheiro que você pagou. E isso tudo durou três meses. Ninguém enxergava o negócio naquela casa mal acabada. Mas, com uma visão mais abrangente, uma nova oportunidade foi criada. De todos os ativos citados nesse vídeo, o mais poderoso deles é a nossa mente. Se bem treinada, cria riquezas sem precedentes no que parece ser um mundo distante. A quinta grande lição do pai rico é que os ricos inventam dinheiro. Agora, essa última lição mudou completamente minha vida. Tanto em casa quanto na escola, as pessoas sempre me aconselhavam a me especializar em algum trabalho, e depois buscar um emprego seguro. Essa é a forma de trabalhar pelo dinheiro. Arrumamos um emprego para ter a segurança de um salário caindo em nossas contas. Porém, existe uma outra forma e que, curiosamente, é como as empresas mais poderosas do Brasil e do mundo lidam com seus funcionários mais promissores. Eles procuram jovens recém-formados e começam a preparar essas pessoas para exercerem, um dia, altos cargos na companhia. Esses jovens brilhantes não se especializam em um departamento. Eles percorrem vários departamentos para aprender todos os aspectos do negócio. E se as pessoas mais promissoras das maiores empresas fazem isso, por que também não fazer? Essa é a recomendação do pai rico, a de procurar empregos pelas oportunidades de aprendizado, mais do que pelo que possam receber. A sexta e última lição é TRABALHE PARA APRENDER, NÃO PELO DINHEIRO. E essas foram as 6 grandes lições do livro Pai Rico, Pai Pobre. Um grande abraço e SEJA UMA PESSOA MELHOR.